Euzinha aqui de novo, com a mesma cara, gente. Vai desculpando aí, mas quem me segue há um bom tempo já sabe, quem me segue nos histórios já sabe que é desse jeito, por aqui que acontece as coisas, tá bom? Eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esse dia, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes. Já vou te pedir, não economiza esse dedão aí, não vai fazer calo, não vai doer, clica aí no joinha, deixa seu comentário, comentário é bom. Bom, apesar, galera, que o YouTube tava, como que fala, não tava podendo colocar comentários, não somente no meu não, de outros YouTubes também aí, tá bom? Então, se tiver como deixar o comentário, deixa o seu comentário. Se não tiver, vai lá no meu Instagram e fale comigo por lá, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a cliente chega pra você e, Cris, eu vi esse bolo na internet, quero que você faça pra mim igual esse aqui. O que que você diz pra ela? Eu vou te dizer o que você vai dizer. Você vai dizer igual ou não vai ficar. Pode ficar melhor ou pró. Melhor do que esse ou posso chegar próximo. Porque, gente, envolve tanta coisa. Envolve o bico que a cliente usou. Porque tem bico do mesmo formato, porém de marca diferente, que dá um acabamento totalmente diferente. E existe o corante à marca que a cliente usou. E existe o tempo que a cliente trabalha com aquilo. Existe o ponto do chantilly. Então, você pode fazer melhor ou próximo. Então, você vai dizer isso pra ela. Bom, vamos lá. O vídeo que eu gravei pra vocês, o que que acontece? Aqui no canal tem muita gente que sabe decorar pra caramba, que eu já dei vendo algumas pessoas. Ai, Cris, curte minha página. Eu comecei a curtir. E vejo cada trabalho mais lindo que o outro. Eu não sei se você já viu falando isso por aqui, mas eu sou muito boa em criar sabores. Em decoração, a gente tá treinando junto. Eu e você, você e eu. E vamos que vamos. O importante é que a gente tá gostando. E a gente tá tentando sempre dar o nosso melhor. E aprender, tá bom? Inclusive, eu tô até querendo, tô sondando aí duas possibilidades de fazer um curso somente de decoração em chantilly. Qualquer coisa mais pra frente, eu falo com vocês. Quem sabe a gente se encontra nesse lugar. Se eu for, a gente se encontra por lá, tá bom? Bom, mas vamos lá. É muito comum eu receber encomendas assim. A pessoa manda a foto e a pessoa faça igual. Então, fica a dica pra vocês, tá bom? E aí, a cliente me mandou uma foto desse bolo que eu vou mostrar pra vocês aí agora. Vai ser uma foto rápida, gente, porque tem direitos autorais. E eu não sei nada disso, assim, que funciona, que funciona. Enfim, eu sou meia leiga nessas coisas. Mas eu vou colocar uma foto bem rapidinho que a cliente me mandou. E em seguida, a gente vai decorar juntas o outro. Calma, galera, calma, galera. Muito calma nessa hora. Então, vamos lá. E eu vou narrar o vídeo pra vocês. É muito simples. Isso aqui tá aqui, gente, né? Pra ficar beleza na época. Escondem uma pintura que a Alice e uma arte que a Alice fez lá no fundo da parede, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou narrando pra vocês. E aí, no final, você deixa o seu comentário. Diz o que você achou, tá bom? E diz o que você faria. Enfim, vamos pro vídeo. Então, meus amores, vamos lá. Eu vou ser, você... Bom, a ideia do vídeo mesmo era só a primeira parte. Essa parte aqui eu resolvi colocar porque eu tinha gravado mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é selar o bolo. E eu tento identificar o amarelo mais próximo que eu tenho em casa. Tá, galera? E aí, feito isso, vou fazer a camada do chantilly branco. Pega aquela parte... Eu já vou bater uma quantidade só de chantilly, tá bom? Então, pego o azul branco, depois coloco a cor amarelinha clara. Eu fui hidratando ele com leite condensado. Aí, faço duas camadas desse aí. Bom, se o bolo fosse alto, talvez seria duas, três camadas do amarelo. Aí, agora eu pego aquele mesmo chantilly e já coloco a cor mais corante, só pra ficar um amarelo mais escuro. Enfim, galera. E depois... E sempre hidratando, né? A minha cliente pediu glitter, que ela adora glitter. E pediu as bolinhas que eu coloquei no primeiro bolo, que ela me recomendou e ela amou. Aí, o glitter, você pode usar uma outra cor, porque aí você tem um só e usa pra tudo, né? Combina com qualquer cor. Mas, como eu tinha um amarelinho, então eu coloquei amarelinho, ficou ótimo. Depois, eu peguei as minhas pérolas, assim, né? Que a chacobol passaram no pó perolado e pronto. Coloquei ali. E esse aqui é o resultado, tá vendo? Ficou fofo, ficou lindo. Infelizmente, a câmera acaba não pegando esse glitter todo, essa beleza toda, que tava o bolo pescamente, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Lá no finalzinho, eu vou colocar as duas fotos e aí vocês me falam o que vocês acharam. Mas, como eu falei com vocês, eu não vou ficar idêntico. Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.